E crescem cada vez mais os protestos contra o governo Bolsonaro. Sábado 3 de julho, cada vez mais gente na rua, crescendo, felizmente, tranquilo. As pessoas estão comparecendo ali, respeitando a distância, todo mundo de máscara. É uma aglomeração segura, muita gente já está vacinada, muita gente já está imunizada, mas muita gente ainda não e todo mundo respeitando isso. Infelizmente, não compareci esse sábado para outra questão pessoal, diferente dos dois outros primeiros protestos, quando eu não fui, porque eu ainda estava receoso em relação a multidões, estava disposto a romper esse receio nesse sábado. Tive com uma amiga minha um pouco antes do protesto, só que ela tomou a AstraZeneca há pouco tempo e ontem começou a bater o rebote. todo mundo sabe que essa vacina necessariamente causa um efeito colateral, às vezes muito brando, às vezes um pouco mais forte, mas características parecidas com o Covid, inevitavelmente, afinal de contas é a vacina contra isso, mas nada mais sério. Só que, enfim, quando eu vi que ela estava mal ali, eu falei, cara, nem vou só, nem vou deixar aqui. Então, a gente ficou ali e, por esse motivo, não compareci às ruas, mas, felizmente, muita gente compareceu e pôde marcar presença, mostrando aí que o governo Bolsonaro tem que tremer, porque o povo vai sair cada vez mais às ruas. Já tem um outro protesto marcado, esse dia 3 de julho aconteceu aí, por conta das reviravoltas na CPI nas duas últimas semanas, mas um outro já estava marcado para o dia 26 de julho e tem cada vez mais gente disposta a mostrar que não aguenta mais esse governo de merda. estava conversando com o Dodô, no DM que a gente subiu nesta sexta-feira. O Dodô estava comentando sobre, ah, esse protesto de sábado podia ser o começo da direita tentando cooptar um movimento que é naturalmente de esquerda e ele não foi no protesto no Rio de Janeiro e, não sei se ele não foi, não cheguei a comentar com ele de ontem para hoje, mas ele disse que não iria e eu disse que iria, a gente ia fazer um DM para falar sobre isso, mas eu não fui justamente por esse motivo que o Dodô está falando. Ele acha que se a gente começa a falar de impeachment agora e, eventualmente, o Bolsonaro é empichado, isso pode embaralhar ainda mais o cenário para 2022 e o resultado pode não ser tão satisfatório para a gente quanto a gente está esperando. Apareceu uma tal terceira via que possa realmente polarizar com a esquerda a partir de uma derrocada do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, isso o Dodô fala mais lá no DM, me dá uma sacada lá depois, que pode deixar não só o bolsonarismo ainda forte, como fazer com que tenha uma reviravolta e não... Porque é isso, o Bolsonaro, apesar de tudo isso que está acontecendo com ele, ele ainda é o presidente, ele ainda tem a máquina e a eleição o favorece naturalmente. Então, acredito, isso aí eu já venho martelando há um tempo, falando que eu acredito que faz muito mais sentido pressionar para a gente, cada vez mais, mostrar quanto esse governo é responsável pelas centenas de milhares de mortos, entre outros vários absurdos. Uma quantidade de merda que esse governo cometeu não está escrito. E cada vez mais tem mais gente insatisfeita com isso, fora todas as questões que estão interligadas diretamente com essas decisões do governo, que é o aumento do custo de vida, inflação comendo solto. Ninguém fala de inflação, mas ela está aí, todo mundo sabe, vai no supermercado, está cada vez mais caro, uma iminência de aumento de conta de energia elétrica e de eventuais blackouts no segundo semestre, enfim. Situação complicada aí, mas vamos ver se a gente consegue virar o jogo para no ano que vem a gente fazer a coisa certa na eleição para presidente. Enquanto isso, vamos às ruas, pressionar cada vez mais contra esse governo de merda, mesmo porque se o impeachment for aberto contra o Bolsonaro, a possibilidade dele, comentei isso, dele conseguir se livrar é muito grande, porque o tal do superimpeachment, mais um pedido de impeachment que foi passado na semana, juntou 130 e poucos pessoas, cinco deputados para isso, isso é um número muito pequeno comparado com o número que realmente precisa para tirar o Bolsonaro do poder. Mas seguimos aí esse baile, vamos ver para onde vai, afinal de contas o segundo semestre está só começando. Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climativas, todo dia estou aqui no meu canal dando dicas e também comentando essa época estranhíssima que a gente tem atravessado desde março do ano passado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que além do Climatias, que é um programa diário, sempre tem um segundo vídeo aqui, então assina o canal e aperte o sininho que você recebe a notificação sempre que o segundo vídeo estiver no ar. Já falo sobre o vídeo que estreiei nesse sábado, bem como o vídeo que vai estrear nesse domingo. E também estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo, clica aí no link e saiba como colaborar com o meu trabalho daqui. E quem colabora com o meu apoia-se tem desconto nas aulas do primeiro curso da Universidade de Trabalho Sujo que começa nessa segunda-feira. As aulas podem ser, inclusive, adquiridas de forma avulsa. O primeiro desses papos é o curso inteiro, que dura duas semanas e acontece segunda, quarta e sexta, sempre às sete da noite, através do Zoom. Começa na segunda-feira com uma aula sobre orientalismo. Eu e o Dodô conversamos sobre a mudança de polo político para o outro lado do mundo e como isso impacta nas nossas vidas. Se você quer adquirir só essa aula ou o curso inteiro, o link está aí também na descrição do vídeo, clica lá e você pode ainda colaborar com o apoia-se e ter o desconto que eu proponho. Falar mais alguma coisa sobre isso? Não, sobre isso especificamente não. Sobre o apoia-se. Quem colabora com o meu apoia-se recebe sempre uma newsletter com a programação da semana que vem. Já já chega aí a newsletter na caixa postal de todo mundo. Lembrando também sobre o curso dessa semana, o primeiro curso da Universidade de Trabalho Sujo e, nesse sábado, estreei mais uma edição do Aparelho Jornalismo Fumaça, o programa que eu faço com o Tomate e com o Vlad. A gente sempre comenta vários assuntos relacionados às nossas perspectivas, um em São Paulo, outro em Belém e outro em Florianópolis e há um tempo a gente tem dedicado o programa a comentar a CPI da Covid e essa semana foi a mais surreal de todas. A gente fala bastante sobre isso. como consolida aí um formato que a gente já tinha levantado essa leve há um tempo, o papel do roleiro no governo federal. Vlad sintetiza muito bem, tiraram o PT para colocar um monte de piramideiro no lugar. E Vlad também comenta sobre o trauma que ele teve ao tirar uma nota zero quando ele ainda era estudante. Então, o Pablo bem... Ele se abre completamente sobre isso e fala como ele superou esse trauma ao conseguir um diploma. Eu me divirto com o aparelho. O programa já está no ar. Se você não acompanhou aí, só dá uma sacada aí no meu canal. E hoje é dia de altos massa. Eu e o Pablo Minasalva conversamos sobre cultura e comportamento e a gente pega o gancho do cringe, que eu já tinha falado sobre isso há umas semanas aqui, já posso fazer tempo, mas parece que o assunto continua recorrente, mas a gente não vai falar de cringe, não. A gente pega esse gancho para falar sobre tensão entre gerações, conflitos geracionais, como é que a cada 15 ou 20 anos muda a geração e como é que uma geração acaba lidando com a outra ou contra a outra. Papo rende e entra no ar às nove da noite desse domingo. Se você assina o meu canal e aperta o sininho, vai receber a notificação assim que o programa começar. Daqui a pouco também tem Vida Faldana lá no Trabalho Sujo, Vida Faldana bem motorizado e assim encerro mais um Climatias. Até amanhã.